Fala pessoal, vamos lá, nesse vídeo eu vou comentar com vocês aqui, cara, o porquê eu acreditava até que o Vinícius Matheus não ficaria na quarta posição, tá galera? Um comentário que eu fiz que gerou aí, digamos que, bastante repercussão, muita gente nos meus grupos começaram a discutir sobre isso, claro, sempre do mesmo jeito, né? Alguns apoiando, outros não, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí o porquê que eu acreditava nisso e também vou fazer a leitura de alguns comentários interessantes que eu encontrei nos vídeos anteriores, fechou pessoal? Então já vem esmagando aquele gostei que é importante, mas se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui agora e vamos lá conferir tudo isso aqui. Antes de tudo eu vou te dar uma dica muito braba pra você ganhar frete grátis aqui na Growth. Existem alguns estados que o frete grátis gira em torno de R$249 ou R$300. Pra isso, você vai juntar de dois a três amigos, vai fazer uma compra só, ou seja, o pedido de todo mundo em uma compra só vai enviar pra um só endereço e quando chega lá você distribui entre a galera. Essa é a maneira mais fácil de você conquistar frete grátis aqui na Growth, então não perde tempo, confira todos os produtos aqui no site, o link e o cupom tá aqui na descrição, cupom em cá pra você ganhar mais desconto, aproveita, faça suas compras, tamo junto. Só lembrando a vocês que ainda não me seguem no Instagram, rovaculturesmdc tem um link aqui na descrição, rapaziada, dá uma passada lá que tem muita coisa nova todos os dias, inclusive muita coisa do que rolou aí no Expo Super Show, tá? E vamos começar lendo esse comentário aqui do João Guilherme Oliveira, do último vídeo de ontem, um vídeo que eu falei a respeito do Gorille e do Ramon, onde o João Guilherme Oliveira comentou o seguinte, abre aspas aqui ó, Muitos acreditam que o Tarek quis se vingar do pacho por ter atrapalhado o Horst de competir, e o único jeito foi colocando o Zanka em terceiro lugar, o próprio coach Rubens disse que achou que o Zanka levaria essa, um juiz de fisiculturismo. Não acredito que o Tarek faria isso, ele sabe ser profissional, e aqui a gente precisa deixar claro algumas coisas, tá galera? Depois da pesagem ocorreu muita coisa que a grande maioria da internet não sabe, reuniões, conversas, troca de ideias, algumas pessoas muito aborrecidas, outras menos aborrecidas, algumas pessoas realmente revoltadas, e algumas grandes injustiças, tá? Isso aí fica mais para os bastidores. Quando a gente volta aqui para o pós-pesagem, não, na verdade eu preciso corrigir isso aqui ó, eu sei que o João Guilherme colocou aspas aqui no termo atrapalhado, mas o Pacho, cara, a gente não pode pensar assim, pelo menos eu, né, eu não penso que o Pacho atrapalhou o Horst, porque infelizmente o Horst não teve condições de pesar o necessário para a altura que ele mediu. Eu achei coerente ele ter desistido, até para não se colocar ainda mais em risco, né cara, para não colocar sua integridade física ainda mais em risco ali, visto que ele já estava extremamente debilitado, e por baixar aqueles 3,8 kg em poucas horas, seria meio que um tiro no próprio pé. Quando o comentário aqui e as conversas são a respeito de uma possível vingança por parte da organização aí, para com a atitude do Pacho, de meio que ter interferido ali, dado mid, dado clareza ao peso e à altura do Horst, cara, eu não acho que isso seja real não, tá? Eu vi, na verdade eu vi muita gente conversando com isso, inclusive eu recebi informações de lá do evento que isso poderia acontecer, que o Zanka poderia ficar em terceiro, mas justo pelo físico, tá pessoal? Justo pelo condicionamento que ele apresentou nas prévias, e apesar do seu condicionamento ter melhorado para as finais, o Zanka voltou para as finais e parecia estar um pouco cansado, tá? Então, como eu falei aqui em vídeos anteriores, pessoas que estavam no evento me diziam o seguinte, Antigo, o iraniano é diferente, cara, ele não é o físico mais bonito, mas ele tem um ótimo volume, e cara, a pele dele parece papel alumínio, é loucura mesmo a pele do iraniano, ele é diferente de todo atleta que está aqui no palco. Inclusive, se foi falado que o iraniano brigava para ter o melhor condicionamento do evento, e apesar que a gente já viu em outras oportunidades o próprio Tamer falando que a beleza do físico, a estética, ela é algo muito contado na Classic Physique, a gente tem que voltar a pensar que estética, pessoal, que a beleza do físico é algo muito subjetivo, é um termo muito subjetivo. E, claro, cara, de subjetivo já basta o bodybuilding, né? Se você adiciona um critério que também é super subjetivo, você vai tornar aí o entendimento do esporte cada vez mais difícil. Por isso que eu tentei entender como foi julgado o show para que a vitória chegasse ali até o Alipolad Venn. E quando comparado ao Fábio Júnior, ele tinha um volume um pouco superior, ele tinha proporções melhores e ele tinha um condicionamento geral do corpo melhor. Automaticamente ele vencia ali o Fábio Júnior. Eu tentei entender, baseado no resultado, tá, pessoal? Baseado no que aconteceu no final, eu tentei buscar justificativas para entender aquele resultado. Por quê? Porque se a gente for só, por exemplo, vamos supor que a estética fosse o critério primordial daquele show. Para mim, o Zan Canelli seria campeão. Mas para algumas pessoas, o Fábio Júnior seria campeão. Por quê? Por conta da subjetividade. A estética, na verdade, ela não tem uma definição, né? A definição da estética, ela está a partir da pessoa que utiliza aquele termo. Então, cara, é a mesma coisa com mulher, cara. Tem mulher que você acha uma belezura, a sétima maravilha do mundo, a oitava maravilha do mundo. E outra pessoa pode ser uma mulher mais simples, né? Gosto para carro, gosto para time de futebol. Tudo isso é extremamente subjetivo. E o bodybuilder já é um esporte subjetivo. Se a gente adiciona mais um critério extremamente subjetivo, o entendimento do esporte fica cada vez mais difícil, tá? Então era isso que eu queria comentar a respeito disso aqui. Também queria comentar a respeito disso aqui, cara. Parabéns ao capiar o comentário do Hugo Lucas aqui, né? No videozinho que eu fiz aqui, ó, a respeito da Men's Physique, tá? Então o Hugo Lucas comentou o seguinte, ó. Parabéns ao capiar e ao Saizen. Cagaram o Vini. Capiar conseguiu piorar as costas do rapaz e tirar a simetria entre os músculos. O Saizen mandou muito mal com seus atletas, falando sério. O Edivan sensacional. Deus abençoa os humildes mesmo. Trabalhou calado na tempestade que foi sua vida nas últimas competições. Então, basicamente aqui ele quis dizer o seguinte, que o capiar como treinador cagou aqui a simetria dos músculos das costas do Vini e o Saizen mandou muito mal com todos os seus atletas aí nesse Expo Super Show. Foi um comentário que aconteceu demais aí a respeito que o Saizen teria aí errado com todos os seus atletas. Coisa que eu não concordo, tá, galera? Eu não concordo principalmente quando as pessoas tentam julgar alguém por um único resultado, né? Depois daquele Europa Pro em que o Zanka ficou entre os últimos, se comentou que o Zanka não teria potencial algum, né? Pouco tempo depois o Zanka voltou, venceu o Porto Rico Pro, entrou para a história como o primeiro brasileiro qualificado para a Classic Physique do Olimpia e o Zanka novamente teve uma ascendência muito grande aqui no Brasil. O mesmo serve aí para o Mr. Saizen, que principalmente após a qualificação para o Mr. Olimpia do Felipe Moraes ficou muito bem falado aí no Brasil e agora por alguns resultados equivocados, ruins, realmente, o Mr. Saizen é tido aí como um cara que erra bastante. E, claro, cara, no bodybuild todo mundo vai errar. Até os principais treinadores do mundo erram. Cris Assetto erra. Aquele, mano, Jorge Farrá erra. Diversos atletas erram aí, pessoal. E um único resultado não quer dizer aí, né, que um único resultado ou um único evento não define o que é a carreira de um atleta, né? Eu vou citar como exemplo o Lucas Coelho, que no ano passado ele não foi a melhor versão da sua vida no Olimpia, ficou em 13º e esse ano eu tenho absoluta certeza que ele vai superar isso daí porque, novamente, um resultado ou um único show ele não define a carreira de um atleta ou não define o conhecimento de um treinador dentro daquele esporte em qual ele aplica o seu conhecimento, tá, galera? Então, apesar do físico do Vini ter sido decepcionante, apesar de realmente alguns atletas do Saizen terem sido decepcionantes, existem motivos pelo qual isso aconteceu, não porque o Saizen não tenha conhecimento ou capacidade para fazer seus atletas chegarem super condicionados no palco, tá? Então, a respeito desse comentário, é isso aqui que eu acredito. E agora, para finalizar esse vídeo, eu preciso mostrar para vocês o porquê eu acreditava que o Vinícius Matheus merecia, inclusive, ficar fora do top 3 aí dessa competição, tá, galera? Só voltando aqui, ó, esse aqui é o Fosca Lauta, lembrando para vocês, nós temos aqui o Anderson Arruda, acredito eu que é esse o nome dele, nós temos aqui o Rodrigo Arouca, o Vitor Chaves, o Edvão Palmeira, o Vinícius Matheus, o William Amorim, o Japa Fizik e aqui o Emanuel Costa. Eu encontrei esse frame aqui, é um frame muito bom para eu ilustrar para vocês o porquê eu acredito que o Vinícius não merecia estar naquele top 3, tá, pessoal? E eu vou mostrar para vocês a partir daqui, ó. Observem aqui o oblíquo do Japa e o volume total do Japa, tá, galera? Aqui a gente consegue ver o seguinte, o Viní, ele tem um volume de peitoral descomunal, tá? Mas o Japa, ele não tem um peito ruim. O Viní, ele carece aqui de melhores proporções de volume de ombro e braço, e para mim o Japa vence nesse critério. Para mim aqui a cintura do Japa era mais fina e o condicionamento do Japa nem se compara, ou seja, para mim o Japa ganha ali de no mínimo 10x7 nessa pose de frente. Quando a gente compara volume, proporções e também a cintura fina e o V-Taper, tá, galera? Aqui a gente vê o tórax aqui do Viní parece que está inflado, parece que está inchado, alguma coisa nesse sentido, né? Apesar que o peito dele chame muita atenção e o abdômen tenha vindo mais marcado, mais emblocado aqui e mais denso, cara, ficou muito estranho, ficou muito estranho. Eu soube, inclusive, que o Viní passou mal, eu soube que ele comeu muita coisa e de repente ele passou mal e isso interferiu diretamente aí em ele, no que ele apresentou no palco, né? Inclusive, eu escutei aí de pessoas que disseram até para ele não competir, cara, porque realmente a condição que ele estava apresentando ali não era a condição de competição e também pude falar com outros atletas que disseram, Igor, realmente estava estranho, ele não estava no dia dele e realmente não era uma condição de palco. Então, isso aí eu soube ontem, né? Eu conversei ontem com algumas pessoas sobre isso. Porém, eu já tinha postado o vídeo para vocês de que eu não colocaria, eu já tinha dito em live, que eu tinha feito o vídeo de que eu não colocaria o Viní também no meu top 3, tá, galera? Para mim, poderia ter ficado ali Edivão, Emmanuel Costa e Vitor Chaves com a maior tranquilidade, inclusive o quarto colocado aqui que ficou o Vitor Chaves, né? Para mim, poderia ser o William Amorim e o Vini perdendo mais uma posição, tá, galera? Muito por isso. Novamente, reitero aqui a confiança que eu tenho nele, a potência que eu vejo no físico dele, mas para essa competição, como não foi o dia dele, cara, eu acredito até que ele poderia ter ficado fora desse top 5. Pessoal, então era isso que eu queria comentar com vocês nesse vídeo. Um grande abraço, deixem seus comentários e até o próximo.